O Roque, por que você acha que o Andrés ainda não anunciou se vai lançar candidato, não vai lançar? O Duílio está na espera, já falou que é um sonho dele. Eu não sei quem é o candidato Andrés. Não sei. Mas ele terá. Ele, nessa história de achar que o Andrés fala amanhã eu estou cansado, eu vou embora. Ele fala isso todo dia. Mas não é verdade de jeito nenhum. Ele lutará como um dragão ou como um leão, como quiserem, para ter um candidato que ganhe a eleição. Ele não vai embora de jeito nenhum. Ele já deu declarações de que ele ficaria fora nessa eleição, de que ele não apoiaria ninguém. Você acha então que ele está julgando, está trocando? Não, ele faz isso a vida inteira. Não, não, não. Ele não vive sem o Corinthians. A vida dele é lá. Então, duvido que ele não tenha um candidato. Morales? Bom, na minha parte foram essas perguntas. Deixa eu ver aqui então as perguntas da galera. Fala porque o Morumbi não foi para... Aliás, dobramos de audiência desde o começo da live até agora. A gente estava com uma audiência muito boa e agora a gente está com o dobro. Muita gente chegando e fazendo perguntas que já foram respondidas, inclusive pelo Roque. Então, você que está fazendo uma pergunta que já foi respondida, ouve depois que esse vídeo vai ficar na internet. Então, você vai poder acompanhar desde o começo todas as respostas que o Roque já deu. Já falou do Morumbi, já falou da Copa do Mundo. Tem uma crítica para a gente. Aqui eu gosto de ler crítica para a gente. Marcelo Souza, esses caras ficam fazendo perguntas bobas. Então, faz uma pergunta legal que a gente põe no ar. Não tem problema nenhum. William Marques, Cittadini, quais as reais chances de tirarmos esse grupo atual na próxima eleição? Pergunta do William Marques. Não, não sei. Sabe que a eleição no Corinthians é o seguinte, vocês conhecem. É um grupo limitado de sócios, onde a diretoria sai com 500 votos na frente, que são funcionários, que são tudo sócios do Corinthians. Você vai em cada departamento lá, o funcionário é eleitor da eleição. Então, votam 3 mil pessoas, é uma eleição bastante difícil. O Pedro Henrique está perguntando o que você achou do ofício que saiu hoje para afastar o André Sanches da presidência. Foi do Grupo do Herói, se eu não me engano. Eu vi pela internet que saiu aí, que o juiz mandou, acho que já despachou mandando. Eu não entendi bem o que foi. Eles pediram uma liminar por uma série de pontos, reprovação das contas, empréstimo a banco, enfim, para o impeachment, mas o mais diferente, digamos assim, é que eles pediram para o juiz dar uma liminar para ele sair imediatamente. Então, se pegasse um juiz meio com o parafuso solto, ele dava a liminar e o Andrés teria que ser afastado imediatamente. Isso que chamou bastante atenção nesse pedido. Eu não conheço a ação. Então, vamos lá.